Amigos do Portal JC, 24 horas, boa noite, é, 4 de, às vezes é de manhã do dia, mas agora estamos na noite do 4 de junho, 4 de junho, quinta-feira, gente, eu estive hoje no hospital regional, eu estive no Nunes, e fui informado de uma reunião com o professor da questão da lei de frente do Covid, por conta do salário atrasado, não pago, promessa não cumprida, insalubridade, uma série de coisas, E agora recebi essa carta aberta à Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, CESAP, vou ler bem aqui, nós que, vou ler compassadamente, para que não paire nenhuma dúvida, Nós que compomos o quadro de funcionários da linha de frente do setor Covid do Hospital Regional Tiberio Nunes, Vimos através desta, informar que, mediante o não cumprimento do acordo salarial do, é, do edital de chamamento público simplificado, deixa eu ver bem aqui, é isso, edital de chamamento público simplificado, está assim, assim, Número 01, 2020, da Secretaria de Estado da Saúde, CESAP, que trata do acréscimo de 40% do salário dos profissionais que estão atuando no setor, no tratamento direto dos pacientes com Covid-19, Decidimos paralisar nossa atuação com demissão em massa, caso o governo do Estado do Piauí não cumpra o que foi colocado no edital, Vale lembrar que os hospitais do Estado não possuem autonomia financeira, Todas as decisões relativas à fone de pagamento são centralizadas na CESAP, A proposta inicial era de que os profissionais que optarem por trabalhar no isolamento receberiam um percentual de insalubridade de 40% e salários em dia. Com quase um mês após a publicação do edital, Quase, vou repetir, Quase um mês após a publicação do edital, A Secretaria de Saúde emitiu uma errata afirmando que O percentual poderia chegar até os 40%, Configurando um ato capcioso e desrespeitoso contra todos os candidatos. Eu vou substituir capcioso por calote. Calote, engano, balão. Retificação de edital de seleções deve ser feita imediatamente após a publicação do mesmo, Para que todos possam acompanhar e estar cientes de todas as regras. O governo federal, a prefeitura de Teresina e alguns outros municípios do Piauí Fazem o repasse de 40% de insalubridade para funcionários que trabalham na linha de frente contra a Covid. Pela consolidação das leis do trabalho em CLT, Há uma graduação no pagamento do adicional a depender do nível de exposição aos agentes nocivos da saúde. 40% do salário base no grau máximo, 20% no grau médio e 10% para o grau de insalubridade mínimo. Com o PL 1802, barra 2020, Enquanto durar a pandemia, Os trabalhadores da área de saúde de instituições privadas serão assegurados o pagamento adicional De 40% calculado sobre o valor do seu salário. Nosso trabalho deu início no dia 1º de abril. Hoje, com dois meses de atividade, Somos surpreendidos que não iremos receber um acordo de 40%. Nós estamos na linha de frente, Deixamos nossas casas, Deixamos nossas famílias, Tudo isso para um bem comum, Cuidar de pessoas. Temos nossas despesas aumentadas Em função de não estarmos no conforto do nosso lar. Colocamos em risco a nossa saúde e a saúde de nossa família. É com grande tristeza que vemos a importância que está sendo dada, Que está sendo dada a quem, em meio ao caos, Decidiu enfrentar a pandemia mesmo com medo. Solicitamos que o governo do estado resolva esta situação. Esperamos que até o dia 5 de junho de 2020, O governador nos dê uma resposta. Caso contrário, no dia 8 de junho de 2020, Entregaremos nossos cargos, Grato pela atenção funcionária do setor COVID do HRTN. Está aqui tem médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, Fisioterapeuta, maquilhos, serviços gerais, Recepcionista e tecnológico. Eu quero dizer para o pessoal que citou a COVID, Que vocês não vão entregar os cargos de vocês não. Eu acho muito difícil. Eu quero dizer para o governador do estado, Que hoje eu estou com o celular na mão. Amanhã eu posso estar com um soro no braço. E é para o Tibernino que eu vou, né? Para o Karnak não. E nem para o H.O.T. A não ser que aquilo resolva. Quando eu já falei demais, Direcionado a governador, Eu sei que ele nem sabe nem quem eu sou. Ah, lá quem é J.C. Eu quero falar para você, Vereador de Floriano. Você, 14 vereadores. Esses eu conheço e me conheço. Você, Vereador, vai ligar para o seu deputado, Para o seu senador, Aquele que você andou a tiracola aqui, Pedindo as pessoas para votar nele, E perguntar se ele está sabendo dessa imoralidade, E o que ele está fazendo para acabar com isso. Porque eu vou ligar para os que eu votei. Eu vou perguntar o que ele está fazendo com o meu voto. Eu vou perguntar para que serve o voto que eu dei para ele. Para eles, aliás. Vereador de Floriano. Os 14 vereadores de Floriano. Têm o dever moral. O dever moral. Se quiserem, pode dormir. Mas amanhã cedinho, Tem que ligar para o seu deputado e dizer, Deputado, O pessoal aqui que vai me socorrer se eu precisar, E que está socorrendo os meus que estão lá, Vou abandonar o serviço, Porque ninguém trabalha sem dinheiro. O governador impede com decreto A população de trabalhar E enrola quem está trabalhando, rapaz. Como é que diz? Fica em casa. Que os profissionais de saúde estão na rua. Sem salário. Disse que era 40% E agora vem dizer que é 10%. Um mês depois, dois meses depois. Gente, onde é que nós estamos? Nenhuma pandemia dessa Que sacudiu o mundo? Conseguiu sacudir a consciência Desses governantes? Será que vai ser preciso um tsunami? Onde é que já se viu? Por nada no mundo justifica dizer Que não tem o dinheiro Para o salário desse povo. Não adianta tirar foto, Fazer matéria, Inclusive em alguns meios, Matérias pagas, Para dizer que tem isso, que tem aquilo. Se não tem profissional Para manejar. Hoje eu fiz uma matéria, Fiquei feliz da vida com o Dr. David Falando de 10 novos ventiladores. Hoje são 20 vagas na UTI. Sim, mas sem ter o profissional, Vai servir de quê? Já basta os que estão se afastando pelo contágio. Me diga qual é a máquina que funciona Sem a mão do homem? Qual é a mão que funciona sem alimento? Qual é o corpo que funciona sem comida? Qual é a mente que trabalha sem sossego? É humanamente impossível. Isso é covardia. Transformar os nossos heróis do Covid Em vítimas do covarde. Esse vídeo eu peço que vocês compartilhem. Dificilmente eu faço isso, Mas esse eu peço que compartilhem. Pelo menos os 14 vereadores de Floriano, Eu sei que vão ter acesso a esse vídeo. E vocês vão ligar, Porque eu sei, Eu conheço vocês, Eu sei que vocês podem ser qualquer coisa Que diga de vocês. Porque na política, Diz verdades e mentiras. Mas covardes, Eu sei que vocês não são. E sei que não querem ser chamados. E serão. Se abandonar esse povo nessa hora. Pode dizer assim, Não, mas vereador é só no município, No mestre, no estado. Mas o seu deputado mexe, O seu senador mexe. Principalmente aqueles que apoiaram o governo. Senhor prefeito municipal, O senhor está sabendo disso, prefeito? Eu acho que não. Eu acho que não. Ligue para o governador, Que o senhor é alinhado. Ligue para o senador Ciro, Que é alinhado também. Se ele disser que não pode fazer nada, Aí, pelo amor de Deus, Ligue para o Batman. Ligue para o super homem. Ligue para a Mulher Maravilha. Sabe o que me deixa sossegado de tudo isso? É que, Tem um mandatário, Tem um mandatário, Que não precisa do seu voto, Ele precisa do seu voto de fé. Tem um mandatário, Que não pede para você votar nele. Pede só para você amar. Não só ele, Mas ao próximo. Tem um mandatário, Que não está de 4 em 4 anos, Pedindo para ser renovada. Porque ele é eterno. Tem um mandatário, Que não somente, É o responsável pela nossa saúde, Mas é responsável pelo nosso fôlego de vida. Pela nossa respiração. Por tudo que a gente faz. E só faz isso, Com os heróis do Covid, Os covardes, Que não tem sintonia com esse mandatário, Chamado Deus. Eu tenho certeza absoluta, Que se o cara rezar, Ele não tem coragem de deixar, Pais de família, Que abandonaram, Abandonaram não, Que deixaram suas famílias, Se afastaram dos filhos, Criaram novas despesas, Inclusive com casas, De aluguel, Para eles. E que na maioria, Estão do hospital, Sabendo que o irmão perdeu o emprego, O pai não está indo para a feira, Porque o governo não permite, O esposo perdeu o emprego na loja, E situações diversas, E adversas. Eu tenho certeza, Vereador, Eu vou falar agora só para o vereador, Porque o governador não me escuta não. Vereador, Você vai ligar, Você vai ligar para o seu deputado estadual, Para o federal, E para o seu senador. Pergunte a ele duas coisas, Se ele está sabendo dessa situação, E o que ele está fazendo, Para mudar esse estado de coisa. Porque vereador, Vereador de Floriano, Os 14 que eu conheço, Nenhum de vocês são covardes. Não são covardes. E muito menos, Querem ser chamados de covardes. E o cara que recebe do povo, A missão para defender os seus interesses, E na hora dessa se omite, É covarde sim! O cara que recebeu 660, Oitocentos sufragios na UNA, Para ser o defensor da população, E nessa hora, Tira da reta, É covarde sim! Então, O que eu peço, Nesse momento, É que os 14 vereadores de Floriano, O prefeito, E também o vice, Professor Antônio Reis, Entendeu? Dê uma ligadinha, Para o deputado, Que vocês votaram. Diga para eles, Que nós, Foranês, Estamos na iminência, De ser abandonado, Por aqueles que foram abandonados, Pelos governantes. Eles não vão abandonar a gente, Por covardia não. Eles vão deixar o hospital, Para cuidar das famílias, Porque sem salário, É abandono. Então, Está dado o recado, Recado para os 14 vereadores, Para o prefeito, E para o vice, Ligue, Ligue na primeira oportunidade, Para o seu deputado federal, Para o seu estadual, Para o seu senador, E diga para ele, Que não permita, Que segunda-feira, Haja demissão em março em Floriano. Amanhã é sexta, Ainda tem expediente administrativo, Ainda dá, Para se fazer alguma coisa, Que quando se quer, Se faz. Até no sábado, Já foi feito o pagamento, Não tiveram nudes. Então, Se quiser votar em ordem, Bota, Só não bota se não quiser, Só não bota se for covarde. Então, Ligue. Os suplentes também, Que vão, Logo mais, Os vereadores também, Logo mais vão estar aí, De porta em porta, Vote em mim, Vote em mim, Vote em mim, Vote em mim. Faça por merecer. Ligue para aqueles, Que um dia vocês pediram o voto, Que ajudaram a chegar lá, E ourem o voto, Que vocês deram neles. Eu vou fazer isso. Só que eu não vou esperar, O dia amanhecer não, Como eu sou mentirador, Eu vou ligar, É agora. E quando o cara vai ver, De madrugada, Vai ver a minha chamada. Entendeu? E vou perguntar, O senhor está sabendo disso, Se ele disser, Estou não. Pois agora está. Depois me diga o que o senhor fez. Eu não quero saber agora, O que o senhor vai fazer não. Porque o vai fazer, É um tempo indeterminado. Eu quero que o senhor me diga, Depois fazer o que foi que fez. Isso é brincadeira, Rapaz. Aí nós estamos aqui, Na iminência de pegar o Covid, Entendeu? O governo pagando pessoas, Para entrar nas casas e dizer, Parece que você tem. Tchau. E abandonando, Quem abandonou as suas famílias, Para cuidar da gente, Rapaz. Que história é essa, Rapaz? Que tem cabimento, Um negócio desse? Isso é de tirar o sossego, De qualquer um. Eu já estava, No início do repouso, Quando eu recebi essa carta, E o sono foi embora. Vocês, Enfrentantes do Covid, Que estão sendo vítimas do covarde, Vocês não vão deixar, O cargo de vocês não. Daqui para a segunda-feira, Eu espero que tenha uma resposta. Quando o dia amanhecer, Eu vou encher o saque, Pessoalmente, Dos vereadores. Dos vereadores. Viu? Eu só quero deles, Que eles liguem, Para o deputado dele, Para o senador dele, Para as pessoas dele, E façam essas duas perguntas. Primeiro, Se o caba está sabendo, E segundo, O que ele está fazendo? Se 14 vereadores, Ligarem, Para o seu governador, Para o seu senador, Vai ser muitas ligações. E considerando o que? Dinheiro tem, O caba paga. O cara paga. E você, eleitor, Quando for bater na sua porta, E pedindo voto, Pergunte, O que você fez, Na época da pandemia, Que os funcionários, Que os funcionários, Que não estavam abandonados? O que foi que o senhor fez, Seu vereador? Se ele disser, Rapaz, Eu vi o JC, Liguei para o meu deputado. Menos mal. Se ele disser outra coisa, É covarde. Porque a agonia é essa, Não adianta vir, Conseguir respirador, Conseguir isso que, Os melhores equipamentos, São importantes. Mas o melhor carro do mundo, Não anda sem motorista. Viu? O melhor instrumento do mundo, Não apelha ser a mão do homem. Além disso, É covardia, É covardia, Dizer, Fica em casa, Que no hospital tem gente para você. E dizer, Pô, Que estão no hospital, Que era 40, Caiu para 10, E nem isso sai. Esse vídeo não vai ficar de graça. Aliás, Nenhum dos nossos fica. Graças a Deus tem sempre a resposta. E esse é a resposta virar. Se vocês, Governantes, Que tem a caneta, Não quiser dar a resposta para a gente, Aguardem a resposta de Deus. Aguardem a resposta de Deus. Vou encerrar. Compartilha esse vídeo. Esse eu peço. Esse eu quero que vá longe. Estou pedindo. Meus amigos do, Da frente do Covid. Meus heróis de branco. Heróis e heroínas. Que deixaram os esposos, Filhos, Mães idosas, Avós, Amigos. Largaram tudo Para uma guerra Contra o inimigo invisível. Não perca a fé, não. Não perca a fé, não. É só o que eu peço para você, Nesse momento. Marcos Antônio está dizendo aqui, Duvido se algum dos 14 vão mover algo sobre isso. Vai para lá. Senhores vereadores, O Marcos Antônio está duvidando que vocês vão fazer alguma coisa. Marcos Antônio, obrigado por acompanhar, E peço a Deus que os vereadores prove que você está equivocado. Está aqui, senhores vereadores. O Marcos Antônio está dizendo, Duvido se algum dos 14 vão mover algo sobre isso. Amanhã a gente vai saber. Então, meus amigos, Eu sempre declaro um amor imenso pelos meninos e meninas do Tibernunes. E agora, nesse momento de dor, mais ainda. Não perca a fé. Não perca a fé, não, viu? Acredita em Deus. Não sou religioso. Pelo contrário, eu sou até meio descuidado. Em relação a Eliane está dizendo assim, Sou enfermeira, estou desempregada, Mas não tive coragem de me inscrever no teste seletivo, Porque não acredito em Wellington Dias e os aliados dele. Correu o risco de encontrar até de morte e não receber salário? É, vem mais aqui, vai aparecer. Tem que ver mais aqui. Não receber salário e tal. Tem mais coisa aqui, não estou conseguindo abrir. Não sei. Estava aí, restante da mensagem. Bom, ela não teve coragem. Eu conheço pessoas que também não tiveram. Agora, pelo amor de Deus. Uma coisa é o cachaceiro que não tem crédito no boteco. Agora, um profissional desempregado dizendo, Eu não vou porque eu não confio no governador. Pelo amor de Deus, se eu sair no fundo do poço moral, Me arrumo um dicionário. Não percam a fé. Acredito em primeiro lugar em Deus. Em segundo lugar em Deus. Em terceiro lugar em Deus. Nos homens, acredito no que eles fizeram. Ou seja, depois de feito. Não acredito em promessa não. Aqui é desafio que nós estamos noçando. Eu vou procurar cada um dos... Vou já mandar uma mensagem para cada um dos vereadores. Mandar essa carta para cada um deles. E pedir. Confere meu vídeo e me dá uma resposta. Conclui aí. Só para a gente ver aqui. Não acredito no... Sou enfermeira. Eliane Soares. Sou enfermeira. Estou desempregada. Mas não tive coragem de me inscrever no teste seletivo. Porque não acredito em Wellington Dias e os aliados dele. Correu risco de contágio até de morte. E não recebi salário? Estou fora. É lamentável. Leu a mensagem dessa. E mais ainda saber que ela está certa. A prova está aí. A prova está aí. Mas esse quadro vai mudar. Vai mudar. Pelo menos... Enquanto força tiver. Enquanto energia tiver. Nós vamos estar aqui. Cobrando. Não é pedindo, não é. Cobrando. Senhores vereadores. A palavra está com vocês. E o espaço aqui também. Tá bom? Se o vereador quer ligar. Tiver a resposta. E quiser dizer para os internautas. O que foi que o seu representante disse. O espaço está aberto. Tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. E que tenha piedade dos covardes. Que tenha piedade. Porque a lança de Deus. Ela é justa. Ela é justa. E acreditando na justiça de Deus. É que eu digo. Coitado. Desses. Que estão enganando o povo. Portal. Jota 100. 24 horas. Com você. Compartilha esse vídeo. Eu PRTIDÇO. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Obrigado.